Olá, boa noite, quarta-feira 28 de dezembro de 2022, a partir de agora, os principais assuntos do nosso Rio de Janeiro, na tela os destaques, vamos lá. Dono de joalheria é morto a tiros no momento em que abria loja em Bangu. Em Madureira, homem morre atingido por bala perdida ao passear com o cachorro. Foi pra cadeia o suspeito de matar jovem com requite de crueldade em Campo Grande. Veja também, moradores do Engenho da Rainha enfrentam momentos de tensão durante confronto entre policiais e traficantes, até uma aeronave da ATM foi alvo dos bandidos. E ainda, o Carioca pode começar o ano novo pagando mais caro na tarifa de ônibus. É a notícia, é agora, no seu SBT Rio 2ª edição. Então faz o seguinte, vem com a gente! Muito bem, 7h24, 19h24, ao vivo o Rio de Janeiro, agora na sua tela, os principais assuntos do nosso estado. Bem-vindo, bem-vindo, a gente vai até encontrar com o seu SBT Brasil. Hashtag SBT Rio 2. Vai lá no Twitter, nas redes sociais. Quero saber onde você está ligado conosco. Tá na capital? Tá na Baixada? Tá no interior? Quero saber que abrimos a edição de hoje falando da morte do dono de uma joalheria em Bangu. Ele foi morto a tiros na manhã de hoje, no momento em que abria a loja dele. As informações, quem tem é a repórter Vitória Henrique. Veja só, a gente vai aqui te levar mais informações. Tem abraços aqui rapidinho para o mandado a tempo. O SBT Brasil já bate a porta. Olha, Rony Alves, nosso câmera, que está se recuperando do acidente. Valeu, Rony. Daqui a pouquinho está de volta com a gente o Alexandre Alucimar de Macaé, onde também estão ligadinhos minha prima Marcelene, o filho dela, o Breno e o marido Manoel. A você de casa, sinta-se representado pelos abraços que eu mandei. Vem aí o SBT Brasil, amanhã a gente volta. Tchau, tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho